Viva aí! Venha, Josefina, em minha máquina. Vem vivo aí! Alguém está trofando! Jack! 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 Vem vivo aí! Jack! É um bote, Jack! 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 Alô! Tem alguém me ouvindo? Não tem nada aqui, senhor. É um bote, não tem nada aqui, não tem nada aqui. É um bote, não tem nada aqui. Ele também tem nada. Ele tem nada. Ele tem nada aqui. Ele está no caso de Viver, ele tem nada ali. Ele está no caso de Viver. Ele tem nada aqui. Ele tem nada aqui, ele tem nada aqui. Ah!